10 erros que as pessoas cometem que as impedem de chegar ao nível de platina. E pra dar esse treinamento, alguém que já tem uma larga experiência no assunto e além de tudo, é o meu mentor. Com vocês, o Esmeralda Mário Bezerra! Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar em alguns erros que as pessoas cometem e que por esse motivo não chegam a platina. Eu vou dizer assim, são coisas que as pessoas não fazem. Então eu vou escrever algumas coisas no quadro, mas vamos lembrar o seguinte. Começa tudo com a palavra não. Bom, o primeiro erro é as pessoas não trocam de loja. Elas continuam usando os produtos que usavam sem usar os produtos do nosso negócio. Então, as pessoas participam do negócio que tem produtos fantásticos, econômicos, de altíssima qualidade, mas elas continuam usando produtos que elas usavam anteriormente. Então, isso é um dos fatores que gera a impossibilidade da pessoa crescer, da pessoa chegar a outros níveis. Então é importante que quando ela entra no negócio, ela imediatamente passe a usar os produtos do negócio que ela entrou. Qual é a dificuldade que as pessoas encontram em não começar a usar os produtos do negócio? Não é questão de fazer um investimento, porque afinal de contas ela está simplesmente trocando, está deixando de comprar naquela loja e comprando na nova loja. Então não existe razão para ela não fazer essa troca. Então essa troca tem que acontecer de imediato. Assim que as pessoas começam a desenvolver a atividade do negócio, ela tem que começar a usar os produtos daquele negócio. É aquela velha história que a gente conta. O que adianta você... Não tem sentido você montar uma padaria e comprar um pão no vizinho. Qual é a credibilidade que você terá dos produtos que você representa? O segundo item, o segundo erro, é que as pessoas não estabelecem uma rotina de nomes para futuros contatos e convites. A gente tem que manter, quem faz o negócio profissionalmente, tem que manter uma rotina de ter uma lista de nomes e efetuar contatos e convites para essas pessoas conhecerem a oportunidade. Essa lista deve ser feita... Tem várias formas. Tem gente que usa o critério da lista quente, da lista fria. O nosso diamante usa aquela lista verde, de sinal verde, quer dizer, vai falando, amarelo, pensa, vermelho, ainda não. Tem várias formas, não importa. Você tem que fazer essa lista numa folha de papel, você tem que fazer essa lista no teu computador, mas ela tem que ser uma lista, fisicamente, que você possa mexer. Porque ali vão aparecer muitos nomes e você vai fazer anotações. Houve um contato, a pessoa pediu para você ligar daqui a não sei quanto tempo, a pessoa vai pensar, a outra foi. Então, onde você vai anotar tudo isso? Na sua cabeça? Não adianta. Então, não adianta você dizer, eu tenho no meu celular, no meu smartphone. Não, tem que ter uma lista de nomes. E depois tem que fazer contatos. Como faz contato? Tem várias formas de fazer contato. Tem várias maneiras, depende do jeito da pessoa, depende da oportunidade, depende da coisa. A maioria dos contatos, da forma como eu aprendi, eu aprendi ouvindo os áudios, participando dos eventos, lá eu vi como é que as pessoas que tiveram sucesso, como é que elas faziam os contatos. Eu li muitos livros que ensinam isso. Então, não vou dizer uma ou duas maneiras. Existem centenas de maneiras de abordagem, de fazer contato. Existem centenas de maneiras de convidar as pessoas para conhecer a oportunidade. O importante é que você faça. E você mesmo vai fazendo, e você vai aprimorando, e você vai corrigindo os seus erros. E tem mais. Não quer dizer que um contato bem feito, um convite bem feito, vai resultar melhor do que um outro que mal feito. Depende um pouco também da pessoa que você está abordando. Diz um diamante que eu gosto muito, o Lucarido, que o ideal é quando junta a oportunidade com a necessidade. De repente, você encontra uma pessoa que está querendo uma oportunidade. Você lança a ideia, pronto, ela capta rapidamente. Às vezes você faz uma abordagem sensacional, mas a pessoa não está pensando naquilo. Ela está com outros planos, está com outros objetivos. O terceiro erro que as pessoas cometem é que elas não mostram o plano. Então eu vou escrever aqui. Mostrar o plano. A gente fala MOPAR. É parte fundamental do negócio. Mostre o plano. Ah, você não sabe mostrar direito ainda? Não tem importância. Mostre, fala que você sabe. Lembre-se que a pessoa que está ouvindo sabe muito menos. Ela não sabe nada. Então mostre o plano. Mostre o plano numa folha de papel. Fale com ela. Encontre uma oportunidade. O importante é que você mostre o plano. Mostre o negócio. Como é que ele funciona. O que as pessoas fazem. O resultado que dá. Mostre o plano. Mostre. É mais importante até do que a parte técnica que você se envolve, os números, tudo. Não é tão importante quanto a sua maneira de falar, o seu entusiasmo, o brilho dos seus olhos. Vamos dizer muito mais do que qualquer parte técnica muito bem elaborada. Então mostre o plano. Esse negócio cresce na medida em que as pessoas entram. Ao contrário do que muita gente diz, o nosso negócio não é um negócio de produtos. O negócio de produtos é da nossa empresa. O nosso negócio é de pessoas. As pessoas que vão movimentar os produtos e vão movimentar outras pessoas. Daí vai o crescimento. Então se você precisa de pessoas, você tem que mostrar. Você tem que falar com elas. E elas estão do seu lado. Na família, no trabalho, na vizinhança, no clube, em todo lugar. E a gente vai acabar falando com pessoas que a gente conhece e com pessoas que a gente não conhece. O fato é que nós vamos falar com pessoas. E para ir com essas pessoas, a gente tem que mostrar o plano. Muito bem, gente. Agora, vamos comentar o quarto erro, que são coisas que as pessoas não fazem e é por isso que muitas delas não chegam à platina. Vamos falar no acompanhamento, o que são, que é um erro que as pessoas não fazem. Muito bem. Você mostrou o plano. Você falou do negócio. Você falou da oportunidade. Você comentou os seus produtos. A pessoa está olhando para você. Você pergunta para ela. Vamos trabalhar juntos? Vamos fazer o negócio? Começamos hoje ou amanhã? Você tem que falar. Ela tem que se manifestar. Tem gente que esquece. Faz tudo, mostra tudo e fica olhando para a pessoa como se ela tivesse que adivinhar. A pessoa não sabe. Ela não sabe a sequência do que você está pensando. Então, você pergunte para ela. E aí, vamos começar? Não é legal, não é? Vamos trabalhar juntos? Aí, o que acontece? Pode acontecer algumas coisas. Pode acontecer da pessoa falar sim, vamos. Topei. Então, você já praticamente cuide do cadastramento dela. E depois, já de dar as atividades, orientá-la nas atividades iniciais. De comprar os produtos, de procurar, de já pensar em pessoas que ela vai falar. Isso é quando a pessoa diz que vai fazer. E aquelas pessoas que falam assim, não, não vou fazer, não tenho tempo, tenho outros planos. não é hora de discutir com ela. Mas você pode falar assim, que pena. Mas tudo bem, você pode usar os produtos. Aí você abre o catálogo de produtos e a pessoa já está meio chateada de falar não para você. Então, ela compra um, dois, três produtos. Aí você ensina a pessoa como é que usa os produtos e ela vai gostar do produto, não vai? O que você acha que vai acontecer depois, quando acabar o produto? Ela vai ligar para você. aí você vai falar, escuta, você quer continuar comprando de mim ou você quer comprar de você mesmo? Ah, aí você explica que é mais fácil para ela comprar ela mesma. Conclusão, ela vai acabar se cadastrando. E quando a pessoa fala assim, ah, eu vou falar para o meu marido, eu vou pensar, pensar o quê? Não é tanta coisa que tem que pensar, mas as pessoas falam, falar com o meu marido, falar com a minha esposa. Então, tá bom, enquanto você pensa, que produto que você vai usar? Aí você também passa produto para a pessoa. Ou você vende, ou você pega um produto, você fala, vou te emprestar um pouco desse daqui, você usa uma semana e depois você me devolve. Eu só quero que você me dê opinião. Tem várias formas, o importante é que você não perca nenhum dos contatos e nem as pessoas que você mostra o plano. Ou ela entra, ou ela vira uma cliente, ou ela vai usar produto para depois opinar para você. Essas são as ideias que eu tenho para você. Agora nós vamos falar no quinto erro dos que eu anotei, de coisas que impedem que as pessoas cheguem à platina. Nós vamos falar de as pessoas que não estabelecem uma rotina de ouvir áudios, ler livros e participar de eventos. os livros. os áudios são áudios de palestras feitas por, geralmente por diamantes, por coroas, embaixadores, pessoas de alto nível, até esmeraldas, de vez em quando a gente tem áudios. Os livros são livros recomendados para o tipo de negócio que a gente tem. são livros que falam em relacionamento, em matemática financeira, em autoajuda. Então, são livros que têm a ver com o que nós fazemos. Nós lidamos com pessoas de um negócio que tem números, um negócio que produz rendas elevadas. E nós também temos os eventos onde a gente participa e recebe a presença dessas pessoas que já têm resultado elevado, que já, que podem contar o que elas fizeram e podem contar a trajetória deles, como é que elas fizeram, como é que elas pensam. E a gente também vê nos eventos as pessoas, à medida que elas vão subindo, porque aqui existe o reconhecimento. Não existe isso em outra atividade. As pessoas, quando estão subindo em outras atividades, em outros negócios, não existe aplausos, não existe agradecimento, não existe... Em outros negócios, a gente vê inveja, competição, um querendo suplantar o outro, um sobe, o outro fica com ciúmes e começa aquele trabalho mesquinho até, de criar dificuldade. Aqui não. Todo mundo se apoia, todo mundo se ajuda, é bom para todo mundo que todo mundo presta, mesmo que não seja do seu grupo. Isso é uma coisa muito boa. Isso você vê nos eventos, você sente isso. Então, áudios, livros e eventos não é uma coisa assim, opcional para quem quer ter sucesso. É obrigatória. É compulsório. Se você quer chegar para a Latina, é compulsório. Você tem que fazer. Ah, eu fico... Ainda foi hoje, conversando com uma pessoa do meu grupo, eu falei, olha, quer que eu diga uma coisa para você? 5%, talvez 5%, do que você vai aprender, acho que nem sei se é 5%, é comigo e com a minha esposa, que nós somos seus patrocinadores. Os outros 95%, ou quem sabe mais até do que 95%, é o sistema. São os áudios, são os livros, são os eventos, são as outras pessoas. Isso é fundamental. Se você não se conectar nisso, é difícil que você chegue. E quem não se conectou, com certeza não chegou. Quer chegar para a Latina? Passe a adotar a seguinte estratégia. Ouvir um áudio por dia, ler um pouco de livro recomendado por dia e participar dos eventos. É só isso. Não tem como você se formar em alguma coisa que você não frequenta. Toda atividade é assim. Qualquer atividade, qualquer profissão, as pessoas têm a assistir aulas, ler livros e fazer trabalhos. Aqui é a mesma coisa. Só que não tem a quem vai ficar te cobrando. É você que tem que enxergar isso. Áudios, livros e eventos. Não perca nenhum. O sexto item de ERPOS que impede que as pessoas cheguem à Latina é o fato delas não anotarem. Então, anotar, registrar. Quando você vai a um evento, você ouve, você assiste às apresentações, algumas coisas chamam a atenção. Alguns pensamentos, algumas ideias, algumas coisas que são apresentadas. E você está anotando aonde? Anote num papel, anote num caderno, tire fotografia, anote no seu smartphone, mas não fique só lá assistindo como se fosse um show. É um diamante que está falando. Ele não é um artista, ele não vai cantar para você assistir. Não é nem um mágico que vai fazer as mágicas dele. Ele está passando conceitos e você vai, e você, depois de um certo tempo, a gente esquece. Por isso que a gente anota, porque anotando a gente relembra. Porque você tem que pensar também o seguinte, hoje você está assistindo, mas você, à medida que você vai crescendo no caminho à platina, você vai ser convidado para falar. Aí você vai falar o quê? Não é legal que você tenha já um conjunto de coisas anotadas para você reunir e falar aquilo? É o que eu estou fazendo aqui agora. Tudo que eu estou falando para vocês, eu não aprendi no meu curso de engenharia, não. Eu aprendi nesse negócio, anotando, ouvindo, registrando. Tá bom? O sétimo item que muitas pessoas esquecem de fazer é investir. Quando eu digo investir, eu estou falando de alguns tipos de investimento. Um deles é investir tempo. Tem que investir tempo. Esse negócio é diferente dos negócios tradicionais. Você não precisa investir todo o seu tempo. e quando a pessoa monta um negócio tradicional, ela tem que investir todo o tempo dela. Aqui não se evite todo o seu tempo. Você investe a parte do seu tempo. Aquilo que você pode investir para fazer o quê? O que nós falamos aí. Nomes, contatos, convite, moçao plano, acompanhamento. É isso aí. Esse é o trabalho. Você tem que encontrar um tempo. Não precisa ser muito. Mas encontre um tempo na sua agenda e sempre tem não adianta você falar que você não tem tempo. Porque eu não acredito. Eu trabalhava de segunda a sábado de manhã de tarde e de noite e eu precisava encontrar uma saída para ter renda. Eu encontrei um tempo. Fui me virar. Encontrei o tempo. Fui trabalhar domingo à tarde. Fazer contato, fazer reunião domingo à tarde. Aí o resultado começou a aparecer sábado à tarde, quarta-feira à noite. E o resultado foi aparecendo e em dois anos e meio não precisava mais trabalhar com os outros. foi mais ou menos assim que aconteceu comigo e com a minha esposa. Então, é necessário investir tempo. E dinheiro é necessário investir? Olha, se você vai trocar de loja, você não está investindo. Você está deixando de comprar naquela outra e comprando nessa. Agora, se você quiser crescer, você tem que ser um pouco mais ousado. invista um pouco. Faça pontos. Por exemplo, faça 200 pontos por mês, 250. Ah, mas isso é mil reais. E qual é o problema? Você vai vender tudo. O que você não usar, você vai vender. Você tem alguma dúvida? quem é que consegue ficar sem usar produtos do nosso negócio? Os produtos são fantásticos, econômicos. É só você mostrar. Falar não adianta. Tem que mostrar. E não é que a pessoa vê, ela fica encantada. então, se você não está, todo aquele investimento que você faz, facilmente você passa para frente e todo mês você faz isso. E à medida que você vai desenvolvendo um negócio, sabe o que acontece? Algumas pessoas não fazem, você sabe disso, mas elas gostam do produto, elas vão virar seus clientes, elas vão ficar ligando. Todo mês tem gente que liga para você querendo produto. fazer ponto deixa de ser difícil, passa a ser fácil, mas você tem que ter essa atitude de começar a investir criando o seu negócio. Está bem? Vamos adicionar também nessa questão de investimento o sistema, o sistema educativo. O sistema educativo é fundamental. eu já falei dos áudios dos livros dos eventos. Você tem que investir. Os áudios atualmente eles são gratuitos. Os livros custam pouco e mesmo assim ainda tem livros na internet, os livros recomendados que não se... Não existe investimento aí se você não quiser. Eu gosto de livro em papel, gosto, acho que eu gosto de ficar fazendo anotar, então eu gosto de papel, mas se isso daí é um empecilho, veja os livros que tem na internet, os áudios todo dia saiam, os grupos lançam muitos áudios, todos os áudios são formidáveis e são formas de aprender. A única coisa que vai custar efetivamente são os eventos. Ah, e os seminários não são muito caros e as convenções também não, mas às vezes a pessoa fala, mas eu sou de uma cidade longínqua, tem que ver o transporte, tem que ver a alimentação, tem que ver o convite, tem que ver o hotel. É verdade, existe isso que é verdade, não é muito mais, isso acontece. Aí é que entra o que você obtém do próprio negócio, você trabalha com produtos, esses produtos interessam para as pessoas. Faça dinheiro no negócio para pagar os investimentos de você participar nos eventos. Isso não tem que sair do seu bolso, tem que sair do negócio. Use a cabeça, faça o negócio gerar renda para pagar o seu crescimento, o seu sistema educativo, o seu crescimento, quer dizer, faça o negócio gerar recursos para que você possa investir. Não é necessário você tirar dinheiro para crescer no nosso negócio, basta você saber administrar corretamente as coisas e você vai conseguir isso. Bom pessoal, agora eu vou falar no oitavo item. as pessoas, muitas delas não chegam à platina porque elas não se tornam autônomas. Elas não se tornam independentes. Elas ficam dependendo, ficam grudadas num líder, num upline. Elas esquecem que o negócio é delas. Elas que têm que tocar o negócio em frente. A lista de nome é delas, ninguém vai dar nome para elas. Os contatos, ela que vai ter que fazer, os convites, ela vai mostrar o plano. Não me diga que você ainda está precisando que alguém na sua rede venha mostrar o plano para você. Qual é a dificuldade de mostrar o plano? É só falar para uma pessoa que ela tem que trocar de loja. Ela troca de loja, como? Ela se cadastra, troca de loja, começa a usar os produtos, é fundamental, tem que usar os produtos porque ela vai gostar. Aí o que ela gostou e o que ela faz? Ela faz o que todo mundo faz. fala para quem está em volta, para os amigos, para os familiares, para os colegas, para a turma. Alguns vão querer fazer o negócio, outros vão virar clientes. É assim o negócio, mas é você que tem que fazer, você está dependendo do outro. O outro só pode vir um dia na semana e quando pode. E você fica esperando o quê? Você perde, você perde tempo. fale, vá em frente e torne-se independente. O negócio é seu. Está bem? Você quando vai em um evento, você fica esperando o teu upline entregar o convite para você do seminário? Então você ainda está dependendo, você está, você tem que pegar e falar assim, o upline, me dá os convites da minha turma, eu que vou cuidar disso. É você que tem que cuidar, você que tem que cuidar, você que tem que gerir o seu negócio. Esse negócio dá muito resultado. e você tem que tomar conta dele, porque enquanto você ficar achando que você faz parte do negócio do outro, você está no negócio do outro, você ainda não está com o seu negócio. Enquanto você não mostra o plano sozinho, enquanto você não faz as coisas sozinho, você está dependendo do outro, então você não é o dono do seu negócio. Torne-se independente, rapidinho. É fundamental que você se torne independente, porque senão você não chega, você fica amarrado. Torne-se autônomo, a onda agora é essa, autonomia. Comprar sozinho, patrocinar sozinho, ensinar, você ensinar as pessoas e soltar as pessoas, não fica agarrando elas não. Você fica solto e tem que soltar a turma. Torne-se independente, essa é a característica do líder. O líder que não é independente não é líder. E não forma líderes. Está bem? Pessoal, vamos lá para o nono item. de erros que as pessoas não fazem, por isso não chega a platina. É, algumas pessoas têm dificuldade em adaptar-se a mudanças. Tem pessoas que são resistentes a mudanças. E mudança acontece toda hora. E você tem que se adaptar. No nosso negócio eu já vi tantas mudanças. Mudou a loja, aqui em São Paulo, agora recentemente, mudou a loja. Nossa, tem um monte de gente que ficou, o que eu vou fazer agora? Mudou de loja. Mudou de loja, gente. Sai do lugar e foi para o outro. A gente tem que desadaptar, agora tem que ir lá naquele outro lugar. Agora, antigamente, a gente pegava aqui no supermercado e põe no carrinho. agora não pode, agora tem que chegar lá e eles resolvem fazer assim por algum motivo. Não foi para atrapalhar a gente. Porque eles pensam de alguma forma lógica é melhor para administrar daquele jeito. Então, a gente vai lá, faz a listinha, entrega, paga e pega os produtos. Já não é mais que nem o supermercado que você vai lá e fica tendo nas prateleiras. Tem mais tempo para nos adaptar. E o que mais? os produtos mudaram. A empresa muda. Não tem mais aquela linha. E agora o que eu vou fazer? Aquele shampoo, meu Deus do céu. Eles puseram outro shampoo, na verdade, até melhor. Mas a gente fica naquele. Não, mas eu gostava tanto daquele. Gente, isso é um negócio. O negócio vai evoluindo, vai evoluindo. O interessante é o seguinte, o nosso negócio tem várias mudanças, mas os princípios não mudam. São os mesmos desde que a empresa nem se arrependo começou. Os princípios, as regras, os fundamentos são os mesmos. Isso você pode ter que agradecer que a nossa empresa sim, porque as outras empresas mudam conforme o interesse deles. Lá, aqui não. Você sabe as regras todinhas. Se você fizer aquilo, você sabe o que você vai ter direito. Então, adapte-se às mudanças. As mudanças ocorrem. e a gente tem que estar pronto para a mudança. O cérebro do empreendedor é assim mesmo. Ele não fica amarrado. Ai, agora, puxa vida, eu mostrava um plano daquele jeito, agora o pessoal está falando e mostrava de outro jeito. Ué, as coisas mudam, tudo muda. Quando eu comecei esse negócio, a gente ficava, o pessoal ensinava assim, olha, jamais explique o plano por telefone. Não faça isso. Por quê? Porque a pessoa não vai entender pelo telefone. Você tem que marcar um encontro com ela e mostrar o plano para ela e não pode falar por telefone. Ai, gente, já tanta coisa já mudou de lá para cá. O telefone já nem está usando mais telefone para nada. Agora tem WhatsApp. Antes teve o e-mail, agora o e-mail já está sendo substituído para o WhatsApp e tem as mídias sociais. Existem tantas formas de fazer contato, de fazer abordagem, de apresentar as coisas. Você tem que se adaptar. Se você vai ficar preso lá no... Ah, eu não vou usar o WhatsApp porque eu já tenho e-mail. Só você que vai ficar com o e-mail porque ninguém mais está usando. Praticamente ninguém. Eu ainda tenho e-mail. Eu recebo 50 mensagens por dia. Dessas 50, eu aproveito uma. quando eu aproveito e é muito raro. A comunicação agora flui rápido. É WhatsApp, é mídia social, é Facebook. Então, a gente tem que... A gente... Temos que nos adaptar porque senão a gente fica para trás. E quando você fica para trás você está perdendo. Não existe o negócio de ficar parado. O parado não existe. Ou você está indo para frente ou você está indo para trás. Quem está parado está indo para trás porque a tua monta está avançando. Está bem? O décimo hito dos que eu elenquei é não acreditar. Impressionante, gente. Quando eu vejo a minha rede, eu vejo lá na internet, eu vejo várias pessoas que não fazem pontos por meses. Mês e meses e meses não fazem ponto. Eu concluo que elas continuam limpando a casa, escovando o dente, tomando banho, mas usando outros produtos. e por que elas fazem isso? Ou elas não acreditam no negócio, não acreditam no produto, não acreditam nelas. E eu acho que está alguma coisa errada aí. A pessoa entra no negócio. Como é que ela vai... ela deve ter entrado por algum motivo. A gente chama ali o sonho, ela deve ter vislumbrado alguma possibilidade. Isso é uma parte. A outra parte, ela tem que partir para a ação. senão ela vai ficar parada e ela mesmo vai ficar desacreditada ela mesma. Então, ela tem que ir para a ação, falar com as pessoas, mostrar o produto, usar os produtos e falar com as pessoas. Está disposta a crescer, participar do sistema educativo. A crença aumenta à medida que você usa os produtos, na medida que você ouve os áudios, lê os livros, participa dos eventos. Tudo isso vai aumentar a sua crença. Tem livros que ajudam nisso. A mágica de pensar grande. Leia. Você vai ver que você tem tudo que é necessário para você ter sucesso. Acredite. Todos nós podemos. Uns conseguem, outros não. Mas todos podem. A diferença daqueles que conseguem é porque eles acreditam e vão atrás e fazem. Então, acredite. Passe a acreditar no negócio e principalmente em você. Então, pessoal, vamos concluir dando uma repassada nos dez itens que foram elencados aqui. Não são os únicos, mas são muito importantes. e com certeza se você não está fazendo um ou dois desses é porque você... É uma das razões que explica você não ter chegado ainda. Vamos repassar. Por que as pessoas não avançam no negócio? algumas não fazem a troca de loja. Ou seja, não usam os produtos no negócio. Não estabelece uma rotina de ter uma lista de nomes, de fazer contatos e convites, que é uma coisa que tem que ser feita permanentemente, todo dia. Contatos, convites, falar com as pessoas. Terceiro, não mostra o plano, ou seja, não mostra o negócio. Ou seja, entre aspas, não abre a loja. Como que as pessoas vão entender que você tem alguma coisa para mostrar se você não está abrindo o seu negócio? Tem que mostrar o plano. E depois que mostra, o que faz com a pessoa? Tem que fazer um acompanhamento. Não estabelece uma rotina de audios, livros e eventos. Ou seja, aqui nós estamos falando do sistema educativo, do aprendizado, da sua formação nessa carreira, que é uma carreira muito boa. Tem muita gente que tem excelente resultado. Vale a pena. Número 6. Deixem de anotar, deixem de registrar os fatos importantes, as informações importantes, os dados importantes. Anote. Sete, não investe. Não investe tempo e não investe um pouco de dinheiro que tem que investir, que é praticamente nada, mas principalmente não investe tempo. Tá bom? Tem que investir. Investir. Todo empreendedor sabe que é necessário investir alguma coisa. Oito, as pessoas não se tornam dependentes, elas não se tornam autônomas. elas não se tornam elas as donas do seu próprio negócio. Ficam dependendo de outras pessoas. Nove, elas não se adaptam às mudanças. Não percebem que o mercado muda, que tudo muda, que as coisas vão mudando e que a gente tem que estar preparado, tem que estar adaptado aos novos caminhos, aos novos meios, aos novos recursos. Dez, não acreditam. Não acreditam nelas ou não acreditam no negócio. É necessário acreditar. Então, aqui estão dez itens para encerrar. Eu gosto de contar, de fazer analogias do nosso, das pessoas, dos nós como empresários com bichos. Então, eu já contei muitas histórias nos eventos que eu participei. Eu conto a história da anta, muita gente lembra da história da anta, aquele animal que não toma decisões, tem gente que é assim. Eu conto a história também do rinoceronte, aquele animal que é decidido, que enfrenta, que vai, que não tem medo de nada. Isso aí, inclusive, já virou, tivemos livros recomendados sobre a história do rinoceronte. Também, águia, tem muitas histórias de águia. Águia é um animal que representa a soberania, a força, o poder, o sucesso. Mas eu quero falar de um animal que eu acho que tem muito a ver com o que a gente faz. Nós somos que nem os gansos. O ganso, é, o ganso, aquele ganso lá, aquele bicho lá que, o ganso, ele é um animal versátil, ele, inclusive, ele não é manso, não, ele é bravo e o ganso, às vezes, avança, ele é bom guardião. Mas o importante que eu quero chamar a atenção do ganso é que ele voa alto e, além dele voar alto, ele voa para muito longe, ele vai muito longe, muito alto, e o que é mais importante, ele não voa sozinho, ele voa em bando, ele voa, eles voam altos e decidem, eles viajam continentes e, engraçado o seguinte, eles têm aquela formação em V, tem um que vai liderando, os outros vão aproveitando, tem alguma, tem aspectos ali de aerodinâmica, de aproveitar o vácuo do outro, então, tem isso também, e o interessante é o seguinte, não é um só que vai liderando o tempo todo, vai trocando a liderança, que nem a gente no nosso negócio, a liderança vai trocando, todos são líderes por um momento e todos seguem aquele líder daquele momento que vão longe, que vão longe mesmo, e quando acontece alguma coisa, que algum deles se machuca, ou se fere, alguma coisa acontece, que é obrigado a descer, um ou dois também vão juntos para proteger, é como no nosso negócio, para proteger, até ele conseguir forças e resolver as suas dificuldades, aí todos voltam e levantam o voo e se juntam ao bando, porque o bando vai longe e vai alto como agente ao sucesso. É isso aí galera, estamos encerrando agora mais um treinamento e hoje tivemos a participação especial do Mário Bezerra, nosso esmeralda, nosso mentor, muito disso daqui que ele explicou hoje, desses 10 erros, como ele falou, não são os únicos, mas talvez esses daqui sejam os principais, muitos desses daqui, conforme eu fui cometendo, ele foi apontando e a gente pôde num curto espaço de tempo corrigir tudo isso daí e conseguimos chegar à platina também, então basicamente a gente tem hoje uma estrutura forte graças aos ensinamentos que ele passou pra gente, graças a isso aqui que a gente já ouviu tantas e tantas vezes. E vale a pena chegar à platina? Com certeza vale, antes de eu chegar à platina, antes de Fernando e eu chegarmos à platina, a gente sempre ouvia do Mário e da Kiyoko, cheguem logo pra gente viajar o mundo junto e não é que a gente acreditou item número 10 e hoje a gente viaja o mundo junto? É isso aí pessoal, a gente se vê na próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!